Tenho aqui esta figura, a que podemos chamar prisma retangular. E quero medir o seu volume. Defini a minha unidade de volume como sendo este cubo que mede 1 cm por 1 cm por 1 cm, 1 cm de largura por 1 cm de profundidade por 1 cm de altura. E vou chamar esta medida 1 cm, 1 cm³. Portanto, quero medir este volume em termos de cm³. Já vimos que para o fazermos, basta vermos quantos cm³ destes cabem nesta figura, sem saírem dela nem se sobreporem. Se tivéssemos isto na mão, podíamos contá-los. Mas neste caso é difícil ver, porque há cubos que não conseguimos ver, por estarem escondidos por trás daqueles que estão à vista. Por isso vou usar uma tática diferente. Comecemos por debruçar-nos sobre aquilo que podemos observar. Podemos ver que no caso deste, se medirmos as suas diferentes dimensões, tem uma largura de 2 unidades de comprimento, ou seja, tem 2 cm de largura, tem 4 unidades, definimos que a unidade de comprimento é 1 cm, tem 4 unidades de altura, portanto esta dimensão mede 4 cm, e tem 3 unidades de profundidade, portanto esta dimensão aqui mede 3 cm. Quero explorar se podemos usar estes números para percebermos quantos destes cm³ caberiam nesta figura. A primeira abordagem que vamos fazer consiste em observar o volume por fatias. Vou pegar numa fatia, vou pegar nesta fatia aqui, da figura original. Vamos lá ver como é que, usando estes números, podemos descobrir quantos cubos unitários cabem nessa fatia. Isto tem 2 cm de largura e 4 cm de altura. Tem 4 cm de altura. Poderão estar a pensar, se contarmos isto, vemos que temos 8 quadrados aqui. E se fossem muitos, seria muito mais difícil. Então poderão dizer, bom, basta multiplicar a largura pela altura para ficarmos a saber a área desta superfície. E, como só tem um cubo de profundidade, também permite ficarmos a saber o número de cubos. Então vamos fazer isso. Vamos calcular esta área. São 2 cm vezes 4 cm. 2 cm vezes 4 cm. Isso dá-nos a área disto. E se quisermos saber o número de cubos, isso também nos permite saber o número de cubos. A área é de 8 cm² e o número de cubos também é 8. Se quisermos saber o número de cubos de todo o volume, só temos de multiplicar pelo número de fatias. E, como vemos aqui, precisamos de 1, 2, 3 fatias. Tem 3 cm de profundidade. Então vamos multiplicar isto por 3. Então calculamos a área de uma superfície. Calculamos a área desta superfície aqui. E multiplicámos-la pela profundidade. Isso indica-nos o número de cubos, porque a área desta superfície indica-nos o número de cubos de uma fatia com um cubo de profundidade. Depois teríamos de ter 3 fatias iguais. Esta é uma fatia. Teríamos de ter mais uma fatia. Mais uma fatia. E depois mais uma fatia para construirmos a figura original. Então, 2 cm vezes 4 cm vezes 3 cm. daria o volume. Vejamos se bate certo. 2 vezes 4 dá 8. Vezes 3 dá 24. 24. Deixemos escrever a cor de rosa. 24 cm³. Ou também podemos dizer cm³. Esta é uma forma de medir o volume. Bom, temos aqui várias superfícies. Por acaso, escolhi esta, mas podia ter escolhido outra. Podia ter escolhido esta superfície e feito exatamente o mesmo. Então, vamos pegar nesta superfície e fazer exatamente o mesmo. Esta superfície mede 3 cm. 3 cm por 4 cm. Por 4 cm. Deixem-me usar o mesmo azul. Mudar as cores é sempre difícil. Por 4 cm. Portanto, a área será 12 cm². É essa a área desta superfície. E 12 também é o número de cubos que temos nesta fatia. E de quantas fatias como esta precisamos para construirmos a figura original? Bom, precisamos de... Tem 2 cm de profundidade. Esta só tem 1. Portanto, precisamos de 2. Precisamos de 2 para construirmos a figura original. Podemos, simplesmente, calcular a área da primeira superfície, que era 3 vezes 4. 3 vezes 4. E multiplicar isso pela... Pela largura. Pelo número de fatias de que precisamos. Então, multiplicamos isso por 2. Mais uma vez, temos... 3 vezes 4 é 12. Vezes 2 é 24. Não escrevi as unidades aqui, mas isso indicar-nos-á a quantidade de cm³ do volume, do número de cubos unitários que cabem no volume. Mais uma vez, isto tem 24 cm³. E, como podem calcular, podemos fazer o mesmo não com esta superfície nem com esta, mas com a superfície do topo. A superfície do topo mede 3 cm de profundidade. 3 cm de profundidade. E 2 cm de largura. 2 cm de largura. Então, podemos considerar a área. Ou a área é 3 cm vezes 2 cm. Esta área tem... Vou usar as mesmas cores. 3 cm vezes 2 cm. 2 cm. Que é igual a 6 cm². Isso também nos indica que vai haver 6 cubos nesta fatia, que tem um cubo de espessura. Mas de quantas fatias destas precisamos? Bom, temos... Isto tudo mede 4 cm de altura. E esta altura só mede 1 cm. Por isso, são necessárias 4 fatias. Aqui temos 2. 2. 3. 3. E estou a tentar desenhar o melhor possível. 3 e 4. Precisamos de 4 fatias. Para descobrirmos o volume da figura, temos de pegar nisto e multiplicar por 4 cm. Mais uma vez. 3 vezes 2 dá 6 cm². Vezes 4 cm dá 24. 24 cm³. A ordem da multiplicação é indiferente. Podemos calcular a área de um lado e multiplicá-la pela profundidade. Ou melhor, podemos calcular a área de um lado e multiplicá-la pela altura, pela largura ou pela profundidade. Estes são os cenários disponíveis. Mas aquilo que isto nos prova é que não interessa a ordem porque multiplicamos estas 3 dimensões. Podemos começar por 2 vezes 4 e depois multiplicar por 3. Ou podemos pegar em 3 vezes 4 e depois multiplicar por 2. Ou podemos pegar primeiro na que mede 2 por 3 e depois multiplicar por 4. Quando estamos a multiplicar, a ordem por que fazemos a multiplicação é indiferente. Então, se encontrarem, se estiverem diante de um prisma retangular como este e souberem as suas 3 dimensões, 2 cm de largura, 3 cm de profundidade e 4 cm de altura, já poderão dizer o volume disto, o número de cubos unitários, o número de centímetros cúbicos que cabem será 2 cm, 2 cm vezes 4 cm, vezes 4 cm, vezes 3 cm, que, como já vimos, por 3 vezes, é igual a 24 cm cúbicos.